Alô meu patrão, indo gera, para o pior Alô pra toda a galera de Tururu daquele jogo Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um vini No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Via na lança pra ela, essa treva é assim Francisco Cedes Em nome de Fanex Porto, eu sou designer Tem que respeitar o menino FG da mídia Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um vini No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Via na lança pra ela, essa treva é assim Francisco Cedes Francisco Cedes Em nome de D.W.S.A. de Bahia Falando este, meu patrão Ei, do Paredão R.D.7 CD Em nome da página Papoca Tururu Amor Pada Composta Sidney Amador Em nome de Larissa Pagno Brasil Ela não está matando E nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga Francisco Cedes Vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de fazer Baixa uma hora de serviço Pra você entender Que ela não é rapariga Ela não está matando E nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de fazer É vendedora de fazer Baixa uma hora de serviço Pra você me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Francisco Cedes Um abraço Francisco Cedes Francisco Cedes Já nem sabei da rua Não quero tá na pele do papai Dessas gargulhas O meu barraco é coração de mãe Cabe em todo mundo Não tem muito luxo Mas tem crise Cheio lá no fundo Não tem área de lazer Mas daqui eu vejo o céu Bem melhor Do que a vista da janela De um motete Do robai É saca do carai Festa de malandro Tipo América Pai Garrafas espalhadas E aquele entre sai Hoje eu tô mais perdido Do que a senha de wi-fi Paredão, pantera, cor de rosa De Osasco, São Paulo, tá convidado Gorda e mochada Disso soa para Piauí Casa bagunçada Calcinha na estrada Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada As garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer com o frema Que foi até de manhã Só abaixaram o som Quando o vizinho charopou Botaram até o uísque Na casinha do Sadam E quando a sovi Meu cachorro nem acordou Mas hoje a chola tá no mar Essas dona tão loucas Maldade na mente Copo de uísque na bomba Mas hoje a chola tá no mar Já nem sabei da roupa Não quero tá na pele Do papai dessas garotas O meu barraco é coração de mãe Cabe em todo mundo Não tem muito luxo Mas tem fris e cheio lá no fundo Não tem área de lazer Mas aqui eu vejo o céu Bem melhor Do que a vista da janela De um botete É saca do caralho Festa de malandro Tipo América Pai Garrafas espalhadas E aquele entre sai Hoje eu tô mais perdido Do que a senha do wi-fi Caso da bagunçada Calcinha na estante Eu nem me lembro O que que aconteceu Roupas na escada As garrafas de esfumante Não sei de onde essas não Francisco C10 Limas Barbeiro Serrote Nudo Petrolina Alô meu patrão Wesley Tem que respeitar Para meu parceiro Francisco C10 Francisco C10 Bastard é foda Pra caralho E eu já tô imaginando Vem Encosta em mim neném Sente a brisa desse mar Em questão de segundos Negra vai rodar Vem Chega pra cá neném Algo diferente vai rolar E vai ser trans em alto mar Vem Encosta em mim neném Sente a brisa desse mar Em questão de segundos Negra vai rodar Vem Encosta em mim neném Algo diferente vai rolar E vai ser trans em alto mar Sol dos paredes Da luzinha Ela atualizou daquele Alô meu parceiro Bredo Alves Estourou Avisei pra geral tá fechado E eu já lá já vai rodar A parra é louca Sem limite A chapa vai esquentar Já virado Descima e abaixo A brisa do outro do capotão A cidade é foda Pra caralho E eu já tô imaginando Avisei pra geral tá fechado E eu já lá já vai rodar A parra é louca Sem limite A chapa vai esquentar Já virado Descima e abaixo A tratora tudo que é fodante A cidade é foda Pra caralho E eu já tô imaginando Vem Encosta em mim neném Sente a brisa desse mar Em questão de segundos Negra vai rodar Vem Chega pra cá neném Algo diferente vai rolar E vai ser trans em alto mar Vem Chega pra cá neném Sente a brisa desse mar Em questão de segundos Negra vai rodar Vem Chega pra cá neném Algo diferente vai rolar E vai ser trans em alto mar Vem Chega pra cá neném Sente a brisa desse mar Em questão de segundos Negra vai rodar Vem Encosta em mim neném Algo diferente vai rolar Francisco C10 Em nome de Jaringá Mercânica Automotiva Direcção O Paulo tá copiando O Paulo tá copiando O que é que respeita Sou eu mesmo, porra Sou eu mesmo, porra Alô Rafael Alô Rafael Gosta Gosta Francisco C10 5 horas da manhã 5 horas da manhã O céu tá mudando de gol Ainda tem boi correndo Sem aqui no término Estrelinha na cartela Vaqueiro na contra mão Litro de trea Quebrado Grato Carne fria na panela Cavalo em coxa Amarrado Tem rebote Balançando Porra Roseli Piaga Tem que pegar no pé Da cerca Zero Boi De a vaquejada Só não pode tomar Zé No meio da cachorra Chama essas menas malucas Que gostam de cana Pra de mantelar Só as marias vaqueiras Na velha da pista Querem beijar Tocando Carnaviana Puxando o solinho Lá do paredão Ela fica muito louca Quando toma bala Sentindo a pressa Que negócio é esse Que deixa as mulheres chapadas A coisa que foi A tal da bala Matigada Mas ela sorri E não vê problema Com nada A coisa que foi A tal da bala Mastigada Que negócio é esse Que deixa as mulheres chapadas A coisa que foi A tal da bala Mastigada Mas ela sorri E não vê problema Com nada A coisa que foi A tal da bala Mastigada Cinco horas da manhã O céu tá mudando de cor Aí já tem no correndo Sem aqui nem ter Tem linha da cartela Vaqueiro na contramão Pinto de treca É prato Dos graves do paredão A fria na pantela Cavalo e coxa amarrado Tem reboque balançando Com rauzeiro e viagado Tem que ligar no pedacinho Zero coisa vai beijar Só não pode tomar zero No meio da cachorra Essas cara maluca Que gosta de cana Pra de rodelar Só as farinha Vaqueiro na bela Da pista Querem me beijar Tocando bola Volta puxando Solinho lá no paredão Ela fica muito louca Quando toma bola Sentindo a pressão Que negócio é esse Que deixa a mulher chapada Fazer uma sorrida Não tem problema com nada Fazer uma sorrida Francisco C10 Vem me beijar Dá meu bem Só não pode tomar Em nome de Murcila ou Iphone Em nome de Jariuk Mecânica automotiva Direto de ACP da Corrida Essa novinha é safada Ela vem toda assanhada Levei ela pro motel Viciei na cavalgada Ela senta diferente De um jeito bem seduzente Ela não é do Brasil Como o saio ferido Essa novinha é safada Francisco C10 Levei ela pro motel Viciei na cavalgada Ela senta diferente De um jeito bem seduzente Ela não é do Brasil Como o saio ferido Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta rara Puta mexicana Em nome de Rony Top Kaze Essa novinha é safada, ela vem toda sanhada Levei ela pro motel, vicié na cavalgada Ela senta diferente, de um jeito bem seduzente Ela não é do Brasil, ou puta espelho Essa novinha é safada, ela vem toda sanhada Levei ela pro motel, vicié na cavalgada Ela senta diferente, de um jeito bem seduzente Ela não é do Brasil, ou puta espelho Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Baixa, baixa, baixa a cavalgada Francisco C10 Alô Pedro Vitor Ela nem mata, mas vai matar um homem, tem que respeitar Alô Safa de Cantor, essa é mais uma nossa Eu não consigo entender porque você se foi Sem dizer nada, vou embora, acabo com nós dois Agora arrependida, quer voltar atrás Dizendo que tá de saudade, do love e gostoso Dentro do quarto, nós soada, nenhuma vai me louco Falando em meu ouvido, nunca vou deixar Francisco C10 Sozinho com meu travesseiro e pensando em mim Agora arrependida, quer voltar pra mim E eu sofri demais, até chorei também Mas nada explico, que você fez eu só quero o seu bem Mas não me leve a mal, escuta aí meu bem Melhor deixar como está, que eu já tô bem E pra cantar comigo eu chamo ele Safa de Cantor Deixa com nós Carlos Viana Mais uma pra machucar o coração Eu não consigo entender porque você se foi Sem dizer nada, vou embora, acabou com nós dois E agora arrependida, quer voltar atrás Dizendo que tá com saudade, do love e gostoso Dentro do quarto, nós soada, nenhuma vai me louco Falando em meu ouvido, eu nunca vou te deixar E dá pra ver que não cumpriu com o que você disse Ao contrário, virou as costas, me deixou sozinho Aprendi triste nessa solidão E por que você foi embora, me deixando assim Sozinho com meu travesseiro e pensando em ti E agora arrependida, quer voltar pra mim Eu sei que eu sofri demais, até jurei também Mas não explico o que você fez, eu só quero o seu bem Mas não me leva mal, escuta aí meu bem Melhor ficar como está, eu já tô bem Francisco C10 É o SC E o Rihanna Valeu meu parceiro, caro do Rihanna Pra machucar o coração, é pra nós ver Já é sofrida, razão de turu, tamo junto Alô Limas Barbeiro, de Serroito, Petrolina Alô Fabrício, meu doutor, Arthur Móvel Tem que respeitar Italo Viana, direto da SP da Copia Francisco C10 Francisco C10 Aumenta o som do paredão com a revoada na esquiva Me grava aí, Fabrício 5080 Chacau CD Cintinê Amador Em nome de Larissa, parte do Brasil Banda Composer Aumenta o som do paredão com a novinha Que é revoada de copo e pep na mão Desce, rebola, safada Hoje o Gera é nóis, semana Fima é forte, posturada Pertão de roubo, copia, assim Aumenta o som do paredão com a novinha Que é revoada de copo e pep na mão Desce, rebola, safada Hoje o Gera é nóis, semana Fima é forte, posturada Pertão de roubo, copia, assim Vem ver o tiroque, bucana, novinha Tá louca, chapada, de laça Aumenta o som do paredão com a revoada É nóis, tem banca Francisco C10 Direto de puma e pé na boca Respeita Som dos paredões Todo piseiro Alô, meu parceiro brinquedo Direto do Paranão, tá convido Gosta, rouba, cena Direto de Picos, Piauí Alô, meu patrão Gerson Freita Rapone Turu Alô, meu patrão Vitor Figueiredo Italo Viana Direto da MTSB E hoje eu tô feliz Tô me sentindo bem Encontrei meu valor E eu não sou mais refém Pra quem tem uma se eu posso ter cem O papo é reto Ninguém ama ninguém Nada é pra sempre Eu sou prova disso Fui moleque bom e ela brincou comigo Eu vou ter pra revoada Eu tô muito bem Tô me sentindo em casa Francisco C10 Francisco C10 Encontrei meu valor Encontrei meu valor E eu não sou mais refém Pra quem tem uma se eu posso ter cem O papo é reto Ninguém ama ninguém Nada é pra sempre Eu sou prova disso Fui moleque bom e ela brincou comigo Eu voltei pra revoada Eu tô muito bem Tô me sentindo em casa Eu voltei pra revoada Off pro amor e off pra cachorrada Eu voltei pra revoada Off pro amor e off pra cachorrada Eu voltei pra revoada Off pro amor e off pra cachorrada Eu voltei pra revoada Francisco C10 Carlos Viana O som dos paredores Ela quer se iludir Eu não vou perdoar Vem por cima de mim Querendo me ganhar Aqui nós andamos a porta E ninguém vale nada Tô querendo uma dose Francisco C10 Fogo na raba E vem me oferecer No fundo do meu paredão Eu vou pegar você Que jogador a cara Jogador a cara Tem que ter milhões Pra poder bater nessa raba Jogador a cara Jogador a cara Tem que ter milhões Pra poder bater nessa raba Gata no estilo em portadas Andando só quer de ralhos pra cima Meu paredão bate grave Balança com ela Sentando por cima Gata no estilo em portadas Andando só quer de ralhos pra cima Meu paredão bate grave Balança com ela Sentando por cima Jogador a cara Jogador a cara, tem que ter milhões pra poder bater nessa raba Jogador a cara, jogador a cara, tem que ter milhões pra poder bater nessa raba Daquele jeito Ela quer se iludir, eu não vou perdoar Vem por cima de mim, querendo me ganhar Aqui na cena da porta, e ninguém vale nada Tô querendo uma dose, e já sei vou acabar Cheio de fogo na raba, e vem me oferecer No fundo do meu aparelho eu vou pegar Jogador a cara, jogador a cara, tem que ter milhões pra poder bater nessa raba Jogador a cara, jogador a cara, tem que ter milhões pra poder bater nessa raba Cata no estilo e portada, danada, só quer de ralho pra cima Meu aparelho bate grave, balança com ela sentando por cima Cata no estilo e portada, danada, só quer de ralho pra cima Meu aparelho bate grave, balança com ela sentando por cima Jogador a cara, jogador a cara, tem que ter milhões pra poder bater nessa raba Jogador a cara, jogador a cara, tem que ter milhões pra poder bater nessa raba Jogador a cara, jogador a cara, tem que ter milhões pra poder bater nessa raba Boca Lua Espiana, o Sol dos Palhares Em nome de Costa, Rua Marcena Que pica o espião Chama, Rafaela, bota, bota Arroma o chão, meu bem Eu não tô nem aí, porque o povo anda falando Se vai se acabar o mundo, eu vou morrer, raparigão Larguei meu namorado, pedi bênção pra vovó Carnaval tá chegando, eu vou tomar banho de loló Francisco C10 Eu tô solteiro alombrado com as raparigas Vai ter loló, vai ter pirida Eu tô solteiro alombrado com as raparigas Vai ter loló, vai ter mirita, eu tô solteiro alombrado com as raparitas Vai ter loló, vai ter mirita, eu tô solteiro alombrado com as minhas amigas Você participa do seu EP, meu amigo Carlos Vian Eu não tô nem aí porque eu vou dar palanço e vai se acabar o mundo, eu vou morrer raparica Larguei meu namorado, pedi bênção pra vovó Carnaval tá chegando, eu vou tomar banho de loló Arracei do pleco, o quente, o piquei papo Rapariga, tô canão e o viado e o fosca, cheiro e bebida Vai ter loló, vai ter birida Eu tô solteiro, louvado, pra essa farinha Vai ter loló, vai ter birida E eu tô solteira, alombrada com as minhas amigas Vai ter loló, vai ter birida Eu tô solteiro, louvado, pra essa farinha Vai ter loló, vai ter birida E eu tô solteira, alombrada com as minhas amigas Vai ter loló, vai ter birida Eu tô solteiro, louvado, pra essa farinha Vai ter loló, vai ter birida Francisco Cedes Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.